Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta, acesse aqui no canal do Wacky, é muito prazer ver vocês comigo, galera, eu agradeço demais quem me acompanhou lá no primeiro episódio, vou contar uma coisa aqui rapidinho, galera, o Shunzinho tá campeão, não, eu não quero ser campeão, fica Builder, por favor, constrói isso aqui. Galera, muito obrigado pra todo mundo, tá, que deu aquele apoio lá no primeiro episódio, infelizmente a série não tá das mais apoiadas do universo, eu vou dar mais essa chance aqui, dependendo, no próximo episódio eu vou transferir a série lá pro YouTube, pro Twitch, tá, lá pra plataforma roxa, onde eu faço lives, se você não me acompanha lá, o link tá aqui na descrição, me acompanha se você gosta de acesse, muito prova que essa série vai virar uma série somente de lives, tá bom? Galera, é o seguinte, tá, o que que acontece, deixa eu até pausar aqui pra eu contar o que que tá acontecendo aqui no geral, primeira coisa, eu joguei bastante SS, tá, em particular essa série aqui, eu já tinha levado ela bem à frente, e eu decidi voltar, porque, né, é jogando que você aprende e aprendendo que você vê que você tava fazendo tudo errado, então, depois que eu entendi que eu tava fazendo tudo errado, eu voltei aqui pra esse sempre, só pra vocês terem ideia, galera, eu joguei até mais ou menos o dia 50, tá, não, minto, até o dia 40, mais ou menos. Ah, o que que acontece, galera, eu decidi retornar aqui pra gente fazer as coisas um pouquinho mais corretas, né, nesse lugar aqui eu estou fazendo o que vai ser meu estoque, né, lembrando que esse lugar aqui tá encostado em outros dois lugares que são bem quentes, então, ele meio que balanceia, faz o balanço aqui da, da temperatura, né, e isso aqui, eventualmente, eu vou fazer uma sala de jantar aqui pros nossos internos. Outra coisa que tá faltando muito nos nossos internos é um lugar que eles consigam se divertir, já já a gente vai trabalhar com isso, tá, inclusive, vamos dar search nisso aqui, eventualmente, vamos dar search. O que que acontece, galera, olha só, vamos clicar aqui na Tigris, que é a nossa cultivadora física, né, galera, antes de eu clicar aqui na Tigris e mostrar isso, desce aqui, deixa aquele like, dá aquele apoio, tá, se inscreva, me ajuda aqui, se você quer acompanhar essa série, cara, me acompanha lá no Twitch também, que provavelmente eu vou jogar muito ACS ainda no Twitch, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, galera, o que que acontece? A Tigris, nesse momento, ela está remoldando aqui freneticamente os músculos da cabeça, simplesmente pra subir aqui, né, a, 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 a fundação dela, tá, galera? O que que a gente quer? Nós queremos pegar o máximo aqui de fundação possível pra fazer o breakthrough pra ela ir pro nível Golden Core e aí a coisa começa a pegar e aí a coisa vai começar a contar de verdade, tá? Por enquanto, deixa ela ir, eu não vou mexer com ela, deixa ela ir, cara, deixa ela ir, tá? Tem bastante comida aqui, ela vai ficar feliz com isso e tudo mais, ah, deixa eu fazer coisas pros internos aqui, vamos aqui, ah, wall, ah, marble block, deixa eu vir até aqui e até aqui, isso está tranquilo, certo? Eu acho que está, vamos colocar aqui duas portichas, tá, eu vou colocar aqui porque eu quero elas alinhadas com essa aqui de cima, tá, galera, pelo amor de Deus, ah, não, não, fica tranquilo, fica tranquilo que vai dar certo E aqui como vida, eu quero algumas mesinhas, iron bar, poderia colocar mesinhas menores? Cara, poderia até, até poderia, deixa essas duas mesas aqui, eu acho que eu tô feliz com elas, ah, e vamos colocar aqui também, galera, ah, cadê, decoration Ah, lantern, ah, lantern, uma lanterninha aqui só pra galera não ficar no escuro, né? Vou colocar uma, vai dar pra colocar outro aqui, né? Que pena Tá, tá, my brain hurts, mas tudo bem, e o negócio que eu descobri, galera, é que isso aqui, ó, tá de mármore, tá vendo? Isso aqui também tá de mármore, né? Isso aqui tá produzindo alguma coisa? Não Se eu coloquei pra produzir alguma coisa, também não, então a gente vai demolir essas coisas aqui, porque tá do material errado Lembrando que se as paredes são de pedra, né? Pedra, então os itens deveriam ter sido construídos de ferro, e não de pedra também, como tá ali, galera Então, ok, vamos soltar aqui, vamos aumentar a velocidade, deixa os caras trabalhando, tem muita coisa aqui pra se construir, ah, salvo engano, isso aqui tá tudo construído? Yes, tá tudo construído, mas na verdade isso aqui eu tenho que cancelar, ok? Ah, galera, na verdade eu vou ter que tirar a tigres, vou ter que tirar a tigres rapidinho Vou levar ela ali, vou levar ela ali já? Não, não vou levar ela ali, deixa ela remodelando aí O que que falta, galera? Eu não tenho algodão suficiente, tá? Eu não tenho algodão suficiente pra construir isso aqui, ó, eu acho que eu gastei todo meu algodão, que é uma porcarinha, tá? E eu já procurei no mapa também, não achei algodão, e outra coisa que é em... vou ter que matar esses bichos aqui, esses bichos aqui eu vou ter que matar, galera Por quê? Porque eu vou ter que descer aqui daqui a pouco, vamos matar esse bicho aqui, deixa a tigres vir aqui, atualmente a galera pode vir aqui também Mata o tigre, hein? Ah, tigres, você consegue, eu acho que a tigres... vou ter que olhar, eu tenho a sensação que ela tá sem arma Sem arma? Não precisa ter um iron, whatever, hein? Ah, alguém faz butchering nisso aqui, thank you Ah, tigres, por favor, também mate esse cara aqui, que a gente vai ter que descer aqui, porque aqui tem solo espiritual, tá vendo, galera? A tigres, ela tá com 178 de estâmina, e o fato de ela tá com 178 de estâmina é complicado pra mim Ahm... o que colou? Fábio, Fábio... ah, beleza, pegou iron ore, tranquilo, a gente vai precisar Cara, alguém podia achar um algodão, né? Seria tão belo se alguém achasse um algodão, cara, derrume isso aí logo Thank you Ah, alguém faça butchering nisso aqui, tigres, come on, man Ah, venha cá e... esse female bear aqui também, vamos matar ela e tem uma cobra aqui ainda Oh, boa, boa, uau, tigres foi rápido agora, insana Ah, mata a cobra aqui também, que vai ser importante pra gente Gol, cobrinha, ó, vem pegar alguma coisa aqui, tomara que seja algodão, tomara que seja algodão É algodão? Tomara que seja algodão É algodão? Não, gold sword, eu acho que essa aqui é melhor Vou até olhar Ah, damage power, 14.6 A outra tem quanto? 13 pontos, whatever De fato ela é melhor, não é tão melhor assim, mas tudo bem Vamos pegar ela aqui e vamos limpar essa área aqui, galera Ah, com exceção, tá? O que eu não vou limpar aqui? Eu não quero cortar a árvore espiritual, pelo amor de Deus Ah, cancela isso aqui, eu não quero cortar a árvore espiritual e nem a amber fruit aqui, que eventualmente nós vamos precisar, tá, galera? Deixa aí as coisas acontecerem e tá ótimo, tá? Eu tô construindo isso aqui, então, galera, deixa a tigres remodelando Remodela mais que tá pouco Ah, deixa eu ver se vai aparecer alguma... Eu tenho que ficar de olho aqui, galera, porque essa graminha aqui, quando vierem cortar, tá, ela dá um item especial O que que é esse item especial? Esse item especial vai servir pra tigres comer e encher muito a estamina dela, tá? Mas assim, insanamente, tá? Vai dar uma diferença grotesca, tá? Então, a gente tem que esperar isso aí Outra coisa que a tigres deveria tá fazendo, então... Por que que tá com esse barulho? Ah, eu realmente achei que era alguma outra coisa Cara, tigres, vem comer algumas ervas aqui, vai Come algumas ervas ali Eu não me lembro se erva dá estâmina, eu quero só ver isso aqui Não, erva não dá estâmina Dá um monte de essência ali e tal Mas estâmina mesmo não dá Ok, ah, vamos ficar de olho aqui Porque a partir do momento que alguém cortar isso aqui A gente precisa vir aqui fazer alguma coisa Deixa eu remover isso aqui, que eu não quero remover isso aqui não Ok, emberfrota Já volto com vocês Ok, galera, o chumzinho finalmente tá tirando aqui, ó Tomara que ele ache os itens que a gente precisa Opa, caiu aqui, ó, spirit deal Exatamente, olha só, galera A tigres, ela já tá zerada de estâmina praticamente, tá? Então, eu preciso vir comer essas coisas aqui, ó Olha só quanta estâmina ela vai dar aqui Vê ela pulando aqui Camargo, tigres Pode vir Tem... Perfeito, quer Quanto de estâmina que deu? 321, galera É insano, é insano Chumzinho, para de zoeir aí, porra O cara foi comer Ô, guarda Chumzinho, volta aqui, man Cara, tem um tigres aqui Tem um tigres Tem um tigre aqui Ah, chumzinho Aliás, tigres Derruba o tigre Enfim Você manda o tigres, então Derruba o tigre aí Antes que ele ataque O cara ali que tá pegando comida pra você, basicamente Ela se machucou, cara Como que você conseguiu se machucar Contra um tigre? Oh, guarda Deus do céu Mais espíritos de Deus aqui, tá vendo, galera? Então, basicamente eu quero que a tigres coma tudo isso aqui, tá? Então, vou entregar todos isso aqui pra ela Vamos ver se tem mais aqui Consegue mais coisas Tomara que a gente consiga Beleza, galera Foi, né? Cara, isso aqui ajuda demais Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir uma areazinha aqui também De campo de cultivo, tá? Esse é um field aqui Ah, em particular Nesse campo de cultivo aqui Nós vamos crescer uma Nós vamos cultivar um item aqui em especial, tá, galera? Ah, eu não quero Eu quero Cadê? Remove Eu não quero crescer aqui Perfeito Nesse lugar aqui Nós vamos crescer De novo aqui também Grass, tá? Para que dê certo A gente vai precisar daquilo ali eventualmente Pra remodelar cada vez mais Então isso tá ok pra gente, né? E agora, galera Eu também vou voltar aqui Rapidinho Que eu já tinha trocado O chumzinho Eu vou tirar ele de logger E vou voltar ele pra builder Porque ele precisa construir Um instante das tranqueiras lá pra gente E outra coisa que eu vou precisar Aqui Momentaneamente também Vou até trocar aqui também, galera Isso aqui a gente vai precisar urgente, né? Ah, o Fábio de farmer Ele vai vir para Cadê? Mining Mining, mining, mining Aqui Mining, tá? Porque, galera Nós vamos precisar Minerar o restante disso aqui Porque eu não tenho os itens necessários Inclusive Tigres, por favor Derruba esse cara aqui também Antes que ele Mate o Fábio Porque, tipo Matar o Fábio não vai ser legal Então, por favor Calma Ok Thank you Ok Destruído com sucesso Legal E outra coisa que a gente vai ver aqui também, galera Vamos clicar no maisinho aqui Vamos ver se a gente já consegue Ver todos os remodes necessários aqui Tomara que sim, galera Tomara que sim Será que foi? Será que foi? Será que foi, galera? Uh, um pouquinho, hein? Faltou um pouquinho Já volto com vocês Beleza, galera Conseguimos chegar aqui Tá? Então, agora Já vamos fazer o Breakthrough aqui Right away Faz o Breakthrough aí, Tigres A gente tá chegando no ponto Que a gente gostaria de chegar aqui, galera Tô bem feliz com a situação Se não me engano Eu tenho umas ervinhas aqui, né? A gente vai comer elas todas já, já Deixa só a Tigres terminar o Breakthrough dela Ela tá tendo a epifania do Breakthrough ali Tá vendo? A barrinha azul saindo e tal A gente tá no dia 9, tá? Não é o ideal A gente tá indo bem, tá, galera? Por que que acontece, galera? Agora que ela tá nesse nível aqui O que que nós vamos fazer, né? Qual que é a estratégia aqui? Nós vamos remodelar um pouquinho o estômago dela Pra que ela consiga comer algumas coisas Que a gente precisa comer Só pra vocês entenderem, tá? Todo personagem Ele tem até um certo nível de item Que ele não consegue comer Mais do que aquele não consegue, né? E o que que determina isso pros bodycults? Isso aqui, ó Max Devor Iten Tear Tá vendo? 4.2 É o máximo tier que eu consigo comer, né? Em particular Os itens que nós precisamos comer São... Cadê? Espero que esteja aqui Aparentemente não está aqui Ah... Isso me deixa um pouco comer Ah, tá aqui Ok Ah, purity leaf, tá? É um dos itens que nós podemos comer Ele é treasure 5 E isso aqui também é... Spirit leaf Que também é treasure 5 Tá vendo, galera? Esses itens aqui vão ser essenciais pra gente, tá? Deixa eu demolir isso aqui Virtualmente Não vai precisar mais daquilo ali O bolter está saindo lá da PQP Só pra vir pegar esses negócios aqui E fazer itenzinhos Cara, por que que você pegou? Pegou... Eu não deve ter pego, né? Eu... Estou errado, né? Ah... Não, isso... Ah, tudo bem Ele está fazendo os ice crystals Que é o que eu preciso aqui urgentemente, né? Ah... Então, a tigre está no breakthrough Vamos lá, minha fia Termina aí Ah... Outra coisa que eu quero ver É o que o Shunzinho está fazendo O Shunzinho está fazendo tranqueira, né? Pra lá e pra cá Cadê? Ah... Breakthrough Come on, guys Come on Breakthrough 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 Ok Breakthrough Legal Ela pegou todas as tranqueiras dela aqui Maravilhoso E agora, galera Por incrível que parível, tá? Ela está no nível Golden Core Só que pra body kill É... Pra cultivador físico, tá? O que é bem legal Bem legal mesmo Eu realmente acho muito legal O cultivador físico Talvez seja o cultivador Que eu acho mais legal Dentro do jogo, galera Então agora, galera O que que acontece? Se eu tentar comer isso aqui Essas coisas que eu preciso Não dá, tá vendo? Simplesmente não dá Então o que que eu vou fazer? Eu vou remodelar aqui rapidinho Agora eu posso remodelar A órgãos, tá, galera? Nós vamos aqui no torso Vamos aqui no estômago, tá? E eu vou remodelar isso aqui Vamos com Purity Life Essence Remodela aí, por favor Tá? Deixa eu ver quanto estômago ela tem Tem o suficiente por enquanto Dois mil de stamina É... 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 Vai assim Suprir tudo? Cara, não vai, tá? Não vai Não se engane, galera Não vai, tá? Mas vai quebrar o galho aqui Por enquanto Então, deixa eu remodelar aqui Um porquinho, tá? Vou clicar aqui Head Muscle A gente pode Parar com isso aqui, por favor Agora o estômago é bem necessário, tá? Estômago é insanamente necessário Já tá com quatro ali Quatro fichinhas Vou clicar no maisinho aqui Inclusive eu quero ver, tá? Quero ver pra eu poder pegar os melhores Eu acho Eu acho que já pego o melhor, né? Eu quero ver de qualquer forma Eu quero ver porque vai que aparece alguma Alguma coisa decente ali, né? Pra gente pegar Alguma fitinha decente Se ela pegar aí O Fábio Ele continua minerando aqui Ele já tem bastante minério aqui de gelo Eu acho Que essa quantidade aqui é o suficiente, tá? Eu acho que é Como eu não tenho certeza Deixa ele minerar mais um pouco E daí Nós já vamos trocar ele pra farmer também Porque o trabalho de farmer, galera O trabalho de consultor É de farmer É quase que infinito dentro desse jogo E eu nem tô zoando, tá? Realmente é quase infinito Tá? Vamos trocar ele pra farmer A time está machucada Na verdade Ela tá remodelando o bagulho ex Isso aqui Vamos clicar aqui no maizinho Vamos ver o que vai sair Void breath seria legal Se fosse um roxinho Isso aí não me interessa Vamos pegar um aqui Cara, essa mudou só uma vez Tá zoando, né? Que grisca, mano Impossível Realmente tá zoando Isso aqui Cara, alguém Alguém tire isso aqui daqui Por favor Muito obrigado Alguém limpa aquilo ali Porra Tá, esse negócio aqui Não deve estar tão feliz assim Isso aqui é de madeira Não tá num lugar Insanamente interessante pra gente Tá faltando água Tem um negócio de água aqui do lado Opa Iron Spear Nem tinha visto que a gente tinha feito isso aqui Comum Isso aqui tem power 22 Ô tigas Não tá fazendo nada Bom Quer saber? Whatever Depois a gente equipa o que a gente precisa aqui Deixa eu ver o que nós temos aqui Os Spirit Wood aqui O suficiente Cara, tem um pouco em Spirit Wood Quer saber? Ah Chumzinho é o seguinte Work Chumzinho Você vai sair de Builder rapidinho E vai virar um peão Tá Por que galera? Porque eu preciso juntar minhas Spirit Wood Eu realmente preciso E eu preciso que a Tigris termine de remodelar aqui O que ela tá remodelando também Deixa eu até olhar Toma gol Vamos lá Boa Ancissal Trollback É maravilhindo Ah Isso aqui nada me interessa Vamos pegar o vezes 3 aqui Ah Cara Vitalize Function Nem é ruim Tá Nem é ruim Mas Ah Tá bom Vai Vamos pegar Eventualmente a gente completa Deixa eu ver se ela já tá Conseguindo devorar o que a gente precisa Galera Ah Não 4.8 Óbvio Tá bom Deixa ela terminar aqui Mais um Mais uns dois remodelos Eu acho que vai Vamos ver um por um Vai Vamos ver um por um aqui E aí Vai que sai um vezes 6 aqui Vezes 3 Deixa eu ver Vezes 3 é o suficiente Mais um Tá Agora esse aqui é o último mesmo Esse aqui é o último Quase certeza Acabado Vai tigres Oh god Ela parou Ela parou e foi fazer alguma coisa Não tigres Oh Deus do céu Para de zoar Pô Urtensens Urtensens Vamos lá Vai Tô Vai Vai Ah Por que ela parou de novo O que você tá fazendo Fia Não Não Você tá zoando Ela tá zoando Zoou o rolê Volta lá pra remodelar Por favor É só isso aqui que falta Tá no dia 10 já Come on Ok Pronto Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Void breath Roxo Filho da mãe Isso é hora de aparecer? Não é Caramba Tá Eu vou pegar E eu acho que não deu Por causa desse void breath Quase certeza Que não deu Por causa do void breath Deu Yes Yes Bem Eu nunca duvidei E agora galera Nós vamos clicar aqui 30 vezes E aqui 100 vezes Tá Porque nós temos que comer tudo isso aqui Let's go Beleza galera Eu cliquei mais 121 vezes aqui também Porque né Tava pouco Então coma as ervas lá Tigris coma o negócio ali embaixo Basicamente a sua função agora é comer Devorar os negócios Devora hein Por que a gente tá fazendo isso galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Todo cultivador físico Ele reúne aqui Que nós chamamos de essência Tá Tem vários tipos de essência Assim Muitos tipos de essência Né E em particular A essência que a gente quer mesmo Ainda nem apareceu aqui Ah Essa aqui Intrinsic Life Tá vendo? Essa essência aqui É a principal essência Que nós queremos nesse momento Tá Essa aqui É a Intrinsic Life mais fraca Essa aqui é a Intrinsic Life É ok Né E vamos juntando aqui Vamos comendo aqui Tudo que a gente pode comer Justamente pra juntar essas essências Tá galera Junta um pouco hein Cara Ai Por que você não comeu tudo aqui? Tá zoando Ah Ela foi fazer alguma outra coisa Mas sei lá Sabe o que ela foi fazer Come tudo hein Só 19 Só 20 Ô Deus Eu preciso de muito mais do que isso Ficou assim insanamente mais Tá Insanamente mais 23 24 Muito mais Toma as ervas aí Vamos torcer pras ervas Dar um pouquinho também Tá bom As ervas tão dando um pouquinho ali também Seria interessante ter umas 40 pelo menos A gente tava tendo um evento Agora tem Clear Skies Clear Skies pelo menos Deixa a galera feliz Tá Come esses negócios aí também Vamos ver se vai dar mais algumas Life Essence aqui Intrinsic Life Essence Bom Será que chega nas 40 galera? Não sei hein Será que chega nas 40? Aparentemente não chegou Ela foi Cara Ela foi comer mais Não é possível Tomeu tudo aqui Ela foi defender alguém O gato tava atacando alguém aqui Ela foi defender o cara Tá bom Ah Eu perdoo ela Vamos lá 35 35 Mais Pelo menos 38 vai 38 poquinha Só pra gente ficar feliz 39 Uh 39 Tá bom 39 já ficou feliz A gente precisaria de umas 60 Tá galera Então Ainda tá longe do que Exatamente a gente precisa Mas Já tá bom também Eu não vou reclamar muito 44 Ainda tem erva Tem uma erva ali Pra ser comida Cara ela veio aqui comer outra coisa Fala sério Deixa eu mandar fazer mais um pouco de comida aqui Porque aparentemente tá faltando Faz mais 10 aí E depois mais Mais Não 10 Pronto Mas pelo menos mais 20 comidas aí Porque comida é uma coisa que não pode faltar Tá Ela foi fazer nada agora Tá vendo Então o que a gente vai fazer aqui agora galera Agora é a parte muito necessária aqui pra gente Tá Não cliquei nesse maisinho aqui Do Red Munson Que Lesson Secret Body Attack Accuracy Tá Mas o Secret Body Isso aqui não me adianta Isso aqui do Secret Body também Também não me adianta Então nem vamos pegar Beleza O que que nós precisamos agora galera Agora tem uma sacada aqui Nós precisamos muito Remodelar Nariz Usando Intrinsic Life Tá Então a gente vai usar aqui Intrinsic Life Vamos remodelar nariz Tá A gente precisa remodelar Pescoço E nós precisamos remodelar também Pulmão galera Tá Então são as 3 coisas Que nós vamos remodelar Por que? Nós precisamos colocar 100 pontos né Em cada coisinha dessas aqui Porque daí galera Nós vamos começar a respirar Tipo O tempo todo Basicamente o tempo todo Por que? Por que que a gente tem que respirar O tempo todo galera? Principalmente galera Porque Isso aqui tá de espírito Porque nós vamos precisar Juntar essências E uma das maneiras Mais efetivas Dentro desse jogo De juntar essência É respirar Tendo bem desenvolvido Os seus órgãos de respiração Inclusive Se a gente clicar aqui Na Tigres Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Vamos no Remote aqui Vamos no Head Vamos no nariz aqui Deixa eu Preciso de pelo menos um pontinho Pra mostrar pra vocês né Se a gente pegar um pontinho ali Eu já mostro pra vocês Então deixa ela remodelar Essas coisas aqui Tá O pulmão aqui vai terminar Vamos lá Terminou com o Intricyc Life Olha a diferença galera Utilizando isso aqui Nossa foi terrível isso aqui Died Potential faz o que? Slide Reduce Duration Of The Physical Cultivation É meio meh Não quero isso aí não Vamos pegar isso aqui Pegou Olha só galera Quando coloca o mouse ali Aumenta O truque do 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 cultivador né Assim A quantidade Um pouquinho Só aumenta um pouquinho Então não é grandes coisas Mas aumenta também A eficiência de respiração Tá E aumenta também O Secret Body A gente não vai usar nenhum Secret Body Que vai pro mal Mas o principal é Aumenta A eficiência De cultivação Tá galera A gente precisa de 100 targinhas aqui A gente precisa de 100 targinhas No restante das coisas também E basicamente É isso que nós queremos Fazer agora Pegar 100 pontos além Tá bom? Então vamos fazendo isso aqui Eu vou remodelando aqui devagarzinho Quão mais rápido eu terminar melhor Eu preciso terminar essas coisas aqui também Falta muita coisa Em particular Falta Falta muitas Ice Crystals Bars aqui A gente tá tentando fazer Então deixa a gente fazer isso aqui Eu já volto com vocês Galera Passo importante aqui Tem um corpo de um gato Aqui Bom A gente vai enterrar esse gato Aqui nessa tumba Tá Por que galera Nós construímos uma tumba aqui Nesse lugar De propósito O lugar que vai ser O lugar de respiração Da nossa cultivadora Então quanto mais Ki reunido aqui Melhor E quanto mais Algumas coisas aqui Também vão ajudar Infinito Uma delas é essa tumba Que é isso 15 Ok E a outra coisa Galera Alguma coisa Nós não colocamos aqui ainda Eu já deveria estar brincando Com isso Inclusive Vamos fazer isso É o seguinte Vamos aqui no Fábio Pegando as coisas aí Cadê você Fábio Tá fazendo Fábio Ah Ele foi comer Beleza Caramba Só que tem tanta plantação Por Fábio fazer Quer saber Deixa isso aí Ah Eu não mostrei pra vocês Eu construí mais uma ervinha Aqui De incêndio Tá vendo Construí isso aqui O que tá rolando aqui É um búfalo Ok Construí isso aqui Pra colocar mais gramas Eu acho que essas aqui Vocês viram eu construindo E eu construí esses dois jardins Aqui também De ervas Um tá com puret leaf E o outro também Está com puret leaf Tá galera Então fiz bastante puret leaf Aqui pra gente Isso aqui eventualmente Se tudo der certo Vai se transformar Em estamina E em essências Pra nossa cultivadora Inclusive vamos clicar aqui nela Vou fazer o maisinho dela aqui Galera Rapidinho Ela tá indo com pulmão de novo Fez o pulmão Vamos ver o que que saiu aqui E cara Innate 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 Uma coisa extremamente Boa pra gente Saiu um vezes dez Aqui que dá dó Não pegar Vamos pegar Innate Restoration Porque realmente vale a pena Se não me engano Eu só preciso de quatro De cada um Vamos ver o que mais Vamos ver o que mais que saiu aqui Cara Vezes cinco Essa foi pobre Dire Potential Não interessa Vitalize Function Até que é interessante Galera Mas vezes doze Lang Não dá pra deixar passar Wide Breath Se fosse o roxo Valeria a pena Sem ser o roxo Não vale muito a pena Beleza Vamos aqui na cabeça Vamos ver O nariz Vezes nove Muito melhor Do que qualquer outra coisa Tranquilo E aqui no pescoço Vamos ver o que caiu aqui Nossa Foi horrível essa E aqui caiu Dare Potential Que é inútil Nossa Outro horrível Deus do céu Vai demorar demais Galera A gente precisa de cem pontos É de onze Oh God Galera Vamos ter aqui com vocês Porque chegou uma panda aqui A Zuge Die Tá Ela acabou de chegar aqui Ela tá pedindo pra se juntar com a gente Bom Ela não é extrajudenária Em quase nada Ela tem muito pouca sorte Muito pouca inteligência Então Complica um pouquinho Ela vai ser uma cultivadora tão boa A gente pode usar ela galera Por que a gente pode usar ela? Ela tem um battle bem alto Tá vendo? O battle dela é bem interessante Ela tem um key sense bem interessante O único grande problema dela É que em setenta e sete dias Ela já vai fazer o shapeshift dela Pode ser que ela morra daqui a pouco Mas Não dá pra rejeitar galera Não dá Vamos aceitar ela aqui Alguém vai lá e aceita ela Por favor Vai ser uma ótima trabalhadora aqui pra gente Ela pode ajudar o Fábio na fazenda Ela pode Catar coisas pra gente Galera Uma outra coisa que eu tenho feito aqui Eu tenho Cada vez mais aqui Reunido animais aqui Tá vendo galera? Aqui tá com ember Aqui tá com ember Aqui também tá né Tá ok Eu tô reunindo animais aqui Eu espero que eles não morram Eu tô tentando domar esses animais Não é uma coisa assim tão fácil Deixa só a Zue Whatever aqui Terminar Maravilhoso que ela tenha terminado Vamos setar aqui o trabalho dela Vamos ver o que ela é bom pra fazer Firefighter Com certeza que não Chefler é horrível Hunter Talvez Builder Não Péssima builder Farmer Tudo bem Mining não Logger pode ser Smith Crafting também Aparentemente não é o dela Eu quero que ela seja o principal Galera Eu acho que ela pode ajudar o Fábio Na parte de farm Pra ser bem sincero Tá O Fábio Nesse momento ele tá como peão E ele pode fazer um monte de coisa Então deixa ela como farmer Aqui Tá Inclusive vou mudar o nome dela É ela não é Eu acho que é Acho que é uma panda Não é um pando É um pando galera É um pando Ok Vamos renomear esse cara aqui Esse cara aqui vai ser O Wolf Bullion Do time Sim Let's go Bem vindo Wolf Obrigado pela sua participação Na minha série Obrigado também Por apoiar o canal financeiramente Tá bom meu querido Tamo junto Wolf É isso aí Deixa eu pegar o Fábio O que ele tá fazendo Ele tá indo catar qualquer coisa Lá embaixo Bom É legal Que você tenha essa iniciativa Mas não Não quero que você faça isso Vamos continuar batendo aqui Nos bichinhos E colocando eles ali dentro Então qual que é O segredo galera A gente faz isso A gente move ele aqui pra dentro Alguém move o bichinho aqui Por favor Tá bom Tá sendo movido pra lá E outra coisa que nós vamos fazer É alimentá-lo com uma Amber Fruit Aqui Inclusive Eu preciso achar mais Algumas Amber Fruits Deixa eu ver Tá Tá bom Eventualmente a gente vai Achar ali E colocar correto Eu só preciso que alguém Alimente ele Antes que ele morra Porque a vida dele Tá caindo Tá vendo Cadê o Fábio de novo Fábio Come on man Por favor Vamos atacar Essa tartaruga Eu já ataquei Só que ela acabou morrendo Ela não aguentou a pressão Tem mais essa tartaruga aqui Vou atacar ali Let's go Vai vir o nosso amiguinho Nos ajudar Ok Nos ajudou Morreu Não Não morreu Venha pra cá Vamos colocar Feed aqui também Com uma Amber Fruit Ok Tá acabando Fábio Já pega ela E já leva pra lá Perfeito Ok Eu preciso terminar De construir isso aqui também Deixa eu ver uma coisa Hum Isso explica Por favor Builder Explica muito galera Por que não tá sendo construído Fábio Não 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 O que você tá indo fazer Só pra ter certeza Ele tá indo pegar Alguma coisa inútil Eu vou ter que continuar Com esse Com esse Com esse ataque Aos animais aqui Bom galera Estão me atacando aqui Essa pessoa aqui né Infelizmente não é um cultivador Cara bem decente até de batalha Nós temos a tigres Nesse momento né tigres Calma mano Derruba esse cara aí Ah Não é a melhor coisa do universo Derrubar esse cara com a tigres Mas ele pode dizer Ah Uma das coisas que eu deveria Tá fazendo Seria enterrar esses caras Deixa eu construir aqui Algumas tumbas né Pelo menos mandar Que sejam construindo Algumas tumbas aqui Ah Life na verdade Graves Timber mesmo Porque vai ser timber Em cima do timber Enfim Ah Pode ser por aqui eu acho Um bom espaço né Bom Pode ser por aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Tá ótimo Vamos ver a tigres Dando um pau Nesse cara Let's go Vem tigres Vem mais devagar Pra gente ver O que que tá acontecendo Aqui Porrada Jogou o cara longe Vamos ver Já não se machucou Cara a gente tem que trocar A arma da tigres Eu esqueci de trocar Agora Cortou Cortou por pouco Por muito A tigres Aparentemente Tá tendo Uma certa dificuldade O cara Meio que tá Ignorando ela Aqui Lá tigres Oh crap O cara tá destruindo Tudo aqui Oh fuck's sake Tá Foi brigar com o chumzinho Aí o chumzinho Deu um pau no cara What the fuck Né galera What the fuck Let's search E vamos reconstruir Essas coisas Oh fuck's sake Justamente a coisa Que eu não tenho Justamente a coisa Que eu não tenho Legal Vamos dar o search Aqui E vamos enterrar Esse cara Eventualmente Nesses lugares Que a gente tem Que construir O wolf já foi lá Já organizou Nosso consultor Aparentemente Tá de férias É isso Tá bom Não sei que eu não Habilitei isso Cadê o nosso consultor É de fato Ele tá de férias Tá fazendo smithing Por favor Consultor Esquece Isso aí Vai ser builder É o nosso builder E tigres Pelo amor de Deus Equipe isso aqui Equipe isso aqui Equipe isso aí Beleza Ele tem um uniforme aqui É decente Uniforme esse Poor Ok O que mais tem aqui Tá bom Nada Vamos enterrar ele Se der Ainda não dá Tá bom Eventualmente a gente enterra ele ali Deixa a tigres voltar Fazer o que ela tá fazendo E eu quero mostrar pra vocês Em que ponto que ela tá Aqui galera Olha o torso dela Já tá quase aqui Tá vendo 80 Se a gente pegou Pegou vezes 5 Neck Nariz Eu acho que foi Por que você tá remodelando o nariz Tá zoando né Por que você tá remodelando o nariz Why Neck Keep remolding Porque Equipe nada Eu acho que só aquilo ali já vai dar Agora você quer keep remolding Quase lá galera O neck Tá Quase lá O nariz foi um a mais ali Eu gastei minha sorte nele Espero que não Neck Cara Por que você trocou pro outro Dá pra você terminar o neck aí Por favor Vamos ver Vezes 4 Não é o suficiente Lungs A gente precisa de mais um Pelo menos Da tint Com esse clipe aqui Tomara que apareça mais 9 Foi Warmth of Spring Ok Primavera Esperar isso aqui Um diazinho Beleza O que que veio Cara Vezes 5 Tá zoando né Isso aqui nós terminamos Tem um vezes 4 Ainda não terminou Tá Então pera aí A gente ainda tem Intrinsic Life Tem 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 5 Intrinsic Life Então terminamos aqui Isso aqui tá com 3 Tá vendo Cara não vou gastar Intrinsic não Vamos gastar Puri Puri Life aqui Tá Remote E Cadê Body Head Nariz Não Nariz já terminou Neck Neck também A gente vai usar Puri Life Mais uma vez hein Vamos ver se Isso aqui já vai ser o suficiente Galera Espero que seja né Eu já volto com você E galera Eu espero que isso aqui Seja o último Remote Nós vamos fazer agora Antes do próximo Eu realmente espero Tá Ah Agora ela parou Why Why Beleza E nós estamos quase Terminando isso aqui Galera Agora o que nós precisamos É colocar Spirit Wood Aqui ó Precisamos de muito Spirit Wood Cara cadê O restante Ah tá aqui Vou colocar todos Os Spirit Wood Possíveis ali Naquele lugar Vou mostrar pra vocês O porquê galera O que que acontece A minha ideia É que eu coloque Materiais Que consiga Juntar Reunir Ki Aqui ao redor Desse lugar Para que o nosso Cultivador Quando ele estiver Respirando Ele consiga Meio que respirar Esse Ki Tá bom Então por isso Nós estamos colocando O máximo possível De Ki Aqui Em particular Um dos materiais Mais Um dos melhores Materiais Na verdade Para se juntar Aqui É Spirit Wood Não que ela junte Em grande quantidade Mas ela praticamente Vai em qualquer Sala de cultivo Por causa dessa Distância Que ela junta Ali Range 4 Tá vendo galera Ali tem Getter Ki 20 Que é a quantidade De Ki Que ela consegue reunir 20 pontos De Ki Certo E ela ainda tem Um range De 4 Ou seja Até 4 De distância Dela Conta O lugar Do negocinho Também Tá bom galera Como que é isso galera Por exemplo 1 2 3 4 Certo 4 tiles Para o lado Ela E mais 3 Certo Então até 4 tiles Para o lado Ela consegue reunir E entregar Esse Ki Por exemplo Um Spirit Wood Aqui 1 2 3 4 Tá caro Então por isso Que consegue Chegar o Ki Aqui Aqui nós já enterramos O que nós tínhamos Que enterrar Infelizmente A maior parte Dos nossos bichinhos Aqui Eles já morreram O que é uma porcaria Esse cara aqui Nós conseguimos domar Finalmente Eu coloquei ele aqui Num pasto Eu fiz um pastozinho Que coloquei aqui Galera Tá faltando muito animal Aqui Eu provavelmente Vou ficar muito tempo Colocando animal Deixa eu fazer Harvard Nisso aqui Que eventualmente Nós vamos precisar E só vamos Esperar a tigre Se terminar O que ela tem que ter Ela vai comer galera Ela realmente foi comer Vai demorar Um pouquinho Deixa eu enterrar Esse cara Antes que a gente esqueça Pera Vamos lá De novo Berry Enterra o cara Aqui por favor Pronto Ok Assim a galera Não vai ficar tão triste A tigre está comendo Aqui ó Um pouquinho Comeu Beleza Ok Ela vai terminar De remodelar Agora Let's go Falta dois só Galera Dois Só dois 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 Se eu pego um Também funciona Se eu pegar um Também funciona E perfeito Ela terminou De remodelar Então agora Galera Que ela fez isso O que ela vai fazer Ela vai respirar Nessa sala E em particular Nós vamos colocar Aqui ela Para respirar O tempo todo O tempo todo Ela não está tão feliz Sim Ela realmente Não está gostando Da roupa dela A gente tem que dar um jeito Nessa roupa dela Principalmente agora Que ela vai respirar Tá Já já a gente faz isso Uma das coisas Que eu estava pensando Em fazer aqui Galera Era o seguinte Eu quero Eu quero mexer No solo Desse lugar aqui E em particular Nós temos um solo De spirit stone Tá Então eu vou Colocar solo De Eu vou colocar Um chão aqui De spirit stone Para ela Vou colocar Com isso aqui Que eu acho bonitinho Tá Vamos colocar assim Eu realmente Acho esse bonitinho Tá Talvez Talvez Deve ser diferente Talvez Deve ser diferente Na verdade Tá A maior parte Tá desse Eu vou trocar Para um mais Simplesinho Talvez Assim Como se fosse Aqui no meio Para isso Só para Só para ficar Organizado Aqui galera Olha o God Voltou Aqui Tá bom Agora sim E aqui no meio Galera Aqui no meio Lá no meio De tudo Eu vou colocar Isso aqui Pronto Legal Então as madeiras Estão sendo colocadas ali A tigris vai começar A respirar agora Falta muito animal Aqui Em particular Aquela essência Que a gente usou Que aumentava muito As etiquetas ali Que aumentava Tem 15 14 16 As vezes Em particular Ela vem Da respiração De animais Galera Então realmente Preciso colocar Animais Aqui Uma das coisas Que eu não estou gostando É que o nosso O nosso Storage aqui Por algum motivo Ele não está funcionando Eu dei um sorte Aqui para tentar Trazer os itens Para cá Mas por algum motivo Ele não está funcionando A gente vai ver O que está rolando Deixa eu colocar A tigris Para proteger A galera Cara Por que você veio enterrar Você para diminuir Seu negócio Foi isso Ela diminuiu o negócio Isso está tranquilo Esse cara aqui está morto Não Não Ok Galera O que eu vou fazer agora Eu vou atrás de animais Para colocar aqui dentro A galera está dormindo Já eu vou usar eles então Deixa eu até ver aqui no Word Como é que está Builder, Farmer, Chaff Chaff E Peão O Pullion de Peão É bacana Tá Eu vou usar ele Eu vou usar ele Para a gente fazer O que tem que fazer Deixa ele terminar aqui Eu já vou mostrar para vocês Como nós vamos fazer isso Eu realmente preciso de um chefe aqui Para produzir comida O máximo possível Não nos dá problema Deixa eu fazer outra coisa aqui Galera Em particular Nesse lugar aqui Deixa eu colocar Esse chãozinho aqui É meio feio Esse chãozinho ali É meio feio Vamos colocar E Desses talvez Colocar assim E daí dos lados A gente coloca Não de espírito Não de espírito Não de espírito Brownstone Por favor Brownstone Brownstone Agora sim Agora sim Agora sim Vai faltar né Faltou Ok Vou mandar fazer mais aqui Eventualmente Eu quero de Brownstone Com o Toff Perfeito Respirar Toma Vem aqui Respirar Não O que você está fazendo aí Não Você está zoando É para respirar Aqui por favor Respirar é ali Isso Isso garoto Respira aí Respira aí Porque você é a rainha Da respiração E começa a coletar As essências Não tem muita coisa Aqui ao redor Não tem aqui Não tem nada Mas enfim Tem ali o básico Que a gente precisa Eu vou fazer o seguinte Galera O chumzinho está terminando De construir Não Quer saber O chumzinho é o seguinte Ao invés de builder Seja peão também Para você carregar as coisas Aqui para dentro A gente precisa colocar Essas madeiras aqui O mais rápido possível Por algum motivo Essa madeira veio parar aqui Exatamente porque Ela saiu daqui Saiu Ó o gado Tá bom Não dá nada Não dá nada Deixa ela aí Vamos desbanir ela aqui Aquilo ali é um Era uma coisinha Que a gente faz Geralmente Galera Posso mover isso aqui Para cá Posso, né Certo E daí a gente consegue Alguém tem que mover Aquilo ali, por favor Cadê meu builder A gente precisa dele Alguém consegue mover O negócio ali, por favor Para cá Ok Tá Deixa eles encher Aqui de spirit wood Hoje eu vou lutar Com vocês, galera Vamos lá, galera Vamos tentar fazer o truque Aqui, ó Vamos tirar ela daqui Bom, tirou E agora eu vou Banir ela daqui E agora eu vou Mover isso aqui de volta Chumzinho, calma, mano Ah, não Aqui Ah, oh, guarda Oh, chumzinho Não, não é hora De ser Esses caras sempre vão dormir Na hora errada, galera A outra tá respirando ali No lugar errado Ah Calma, chumzinho Ok Chumzinho Vem Faz o ir O que você tem que fazer Aqui do seu Oh, God Você tá me zoando Chumzinho Pronto Ok E agora Nós vamos Não Quero pegar isso aqui Perfeito Vamos atribuir A tigres aqui Thank you Tigres, calma Ah Brighton Aqui, por favor Só vem Tigres Não me zoou Para de zoeira Vem pra lá Ok Legal Então aqui Vai começar A juntar aqui Nessa região Aqui agora Galera Ah E nós precisamos Basicamente De trazer animais Para cá Tá É o próximo passo Eu tenho que esperar Alguns dias aqui Uma das coisas Que eu tô esperando Também aqui Galera É alguns segredos Aqui aconteceram Que ainda não aconteceram Tá Bem importantes aqui Para o próximo passo Da nossa jogatina E o que eu vou fazer Galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Nós fizemos bastante coisa Eu fiz essas salas aqui Ainda nem mostrei Para vocês o que vai ser Mas vai ser Coisas importantes Esses lugares aqui Ah Eu também construí um negócio Aqui para a galera Se divertir um pouquinho Né E eu também Galera Não mostrei Acabei não mostrando Eu acho Mas Nossas plan Bom Tinha crescido né Talvez a gente colheu E deu errado Sei lá Ou os itens foram parar Em algum lugar Depois Eu posso até dar uma olhada Cadê esses negócios Espírito húdo né Sinceramente Não sei Cadê não Enfim Ah Galera É isso Vou encerrar Vou tentar Levar mais animais Para cá Coisa tá feia Ah O melhor O melhor jeito De fazer isso Basicamente é Tirando todas as ferramentas Desse cara Definitivamente Não pode carregar uma arma Se ele carregar uma arma Vai dar ruim Ah Uau Damage power Isso aqui é bem alto Eu vou colocar isso aqui No meu cultivador Tá zoando Galera é isso tá Agradeço Todo mundo que acompanha até aqui Deixa aquele like Deixa nos comentários E perdendo mais episódios Eu provavelmente Vou trazer mais um episódio Aqui para o canal E depois nós vamos migrar Essa série Lá para o Twitch Tá bom Abraço do A E até mais Tchau tchau Valeu Tchau Tchau Tchau